Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora da mesa de 200 mil reais que tinha da Janja também, meu amigo. Pode ir pagando seus impostos na comprinha da Shopee aí, porque tem que pagar esses móveis da Janja, cara. Isso não sai de graça, não. Já teve sofá de 65 mil reais, cama de 45 mil reais, e agora parece que tem uma mesa de 200 mil. Foi negada a mesa, não comprou a mesa, mas que ela queria, ela queria. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Didi Leona Profit Store, Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente fez já um segmento sobre isso. Eu falei sobre o sofá de 65 mil reais, que, cara, isso não é barato não, bicho. Mesmo se você pegar loja boa. A gente não está falando, lógico, de sofazinho da Casa Bahia, não. A gente está falando de sofá de loja de imóvel mesmo, de imóvel sofisticado e coisa e tal. Mesmo ali, é difícil você conseguir um sofá de 65 mil reais, meu amigo. Ela teve que correr atrás para achar um caro o suficiente. Ou então teve algum esquema aí, né? Ou então pegou mais um baratinho e deu trocada a mais para o cara lá para ficar com uns 10% lá. Não sei. Não estou dizendo que tenha acontecido isso, não. Mas que o preço está caro para caramba. Se você comparar com um sofá, mesmo um sofá de luxo, está caro para caramba. A cama, a mesma coisa. E agora a gente ficou sabendo que, além disso, ela queria comprar também uma mesa de 200 mil reais. E essa mesa de 200 mil reais, olha só, a mesa de 200 mil reais acaba sendo uma coisa que pode fazer sentido pela seguinte questão. Porque a mesa depende do tamanho dela, né? Eu não sei qual é o tamanho da mesa. Mesa para 50 convidados? Aquelas mesas medievais que ficava o rei num canto e 50 convidados de cada lado da mesa até o outro lado da sala lá. Não sei que mesa era essa. Mas, de qualquer forma, é um absurdo comprar esse tipo de coisa. Num país que está todo mundo passando necessidade, um monte de empresa fechando, um monte de gente sendo demitida justamente por causa do marido dela, porque o cara que só faz merda na economia. E aí ela quer gastar dinheiro, 200 mil na mesa, né? Um absurdo. O Rui Costa foi justamente quem falou que não podia. Segundo a coluna Apurô, a Janja escolheu uma mesa de 200 mil reais que foi negado por Rui Costa. E o argumento é que móveis com valores muito altos poderiam repercutir mal para o governo. É lógico, né? Não devia ter deixado nem o sofá de 65 mil e a cama de 45 mil. Já é muito caro isso. E lá no Palácio da Alvorada já tem móvel lá. Tem muito móvel lá. Tem um depósito de móveis lá dentro que você pode trocar os móveis todos e ainda tem outros móveis lá dentro. Se ela não quiser, sei lá, dormir na mesma cama que o Bolsonaro, alguma coisa assim. Sabe lá que tipo de piti que esse pessoal tem? Pode trocar a cama por outra que tem lá no depósito. Aí ela fala aqui, do lado da Janja, porém, a justificativa para a escolha dos móveis de alto valor é que eles passariam a ser do acervo do Palácio da Alvorada. Mas que porcaria de justificativa é essa? Vai ser do acervo, mas quem vai sentar a bunda gorda no sofá lá vai ser você, Janja. Não vai ser eu, não vai ser mais ninguém aqui no Brasil, não. Vai ser você e o Lula, né? Quem vai ensopar a cama lá de xixi à noite não vai ser eu, não vai ser ninguém. Vai ser o Lula quando o fraudão geriátrico dele lá falhar de noite e pronto, encher a cama de xixi, né? Pessoa de acidade começa a ter esses problemas aí, tem que tomar cuidado. Ela é a cuidadora do Lula já, né? Então ela deve estar acostumada a trocar a fralda dele. Mas enfim, esse tipo de coisa, quem está usando são eles. Não é ninguém fora disso no Brasil, não, né? Eles é que estão usando essas coisas lá. Então não interessa se é do acervo, do Planalto, o que quer que seja. Já tem lá, já tem um monte de cama, já tem um monte de mesa, já tem um monte de sofá. O que ela quer é justamente torrar dinheiro, né? Lógico, porque quer todo petista. Todo petista está doido para gastar dinheiro, para roubar muito nesse governo. É o governo da roubalheira, né? Votaram no corrupto e vocês esperavam o quê? Brasileiro foi lá e votou com gosto lá. Não, vou eleger um corrupto. E pronto, está aí. Receberam o corrupto, né? Bom, agora a grande questão dessa história toda é que parece que não está tudo bem entre o Rui Costa e a Janja não. Está dando problema nisso daí. Porque a Janja está achando que o Rui Costa está contra ela. E a visão dela é que ela tem uma... Muita gente no povo gosta dela, né? Ela tem uma avaliação positiva muito boa. E que na visão dela os ministros ficam com inveja dela e coisa e tal, né? E é aquele negócio. O problema dessa história toda é lembrar a Janja que ela não foi eleita, né? Ou seja, ela pode até ser a mulher do Janja, do Dilmo, mas no final das contas ela não foi eleita nessa história toda. Nem ela nem os ministros. Então eles deviam se resolver por lá e acabar com isso. De preferência... Tem gente que diz que nem o Lula foi eleito, né? Mas aí eu não vou entrar nesse aspecto não, porque eu não quero perder meu canal. Mas que ela não foi eleita e nem os ministros não foram mesmo, né? Enfim, a coisa está ficando nervosa para o Lula. Quando ele teve, antes dessa viagem na China, ele teve lá no Maranhão. E parece que ele estava muito nervoso, discutindo com os auxiliares ali. Não sei se é a questão justamente dessa briga aí do Rui Costa com a Janja. Olha só. Foi lá no Maranhão que ele foi lá com o Flávio Dino e coisa e tal. Estava brigando com a equipe toda. O cara está nervoso, bicho. Está nervoso por quê? Porque ele sabe que não está conseguindo fazer nada. Está fazendo um governo de merda. Está todo mundo contra ele, porque todo mundo sabe que o cara é corrupto. Ele não tem muito futuro no governo, né? Enfim, e para piorar a situação também, aquele negócio da Janja ter entrado nessa história da Shen, da Shopee e da AliExpress ainda piorou a situação. Eles fizeram uma pesquisa interna lá do governo, né? E a conclusão que eles chegaram é que aquela intervenção da Janja e coisa e tal acabou piorando a situação, expondo mais problemas nisso daí, né? E ela disse aqui que não que essa história de taxação, que é para combater a taxação de empresas, quem paga imposto é empresa, não é pessoa. Olha que coisa idiota isso, cara. Primeiro que mesmo que seja a empresa que pague o imposto, no final das contas o produto vai subir aquele valor. Então você vai ter que pagar do mesmo jeito. Não tem jeito. Quem paga imposto é sempre o consumidor final, sempre quem compra por último. Então, mesmo que seja a empresa que tenha que recolher o imposto, é você que vai pagar no final das contas. Mas não é nem isso. As pessoas estão vendo isso. Esse que é o problema. Esse pessoal fica falando, não porque é a empresa que está pagando imposto e coisa e tal, mas aí quem compra no site lá da Shen, lá da Shopee, recebe o DARF lá, o aviso, ó, tem que pagar isso aqui na Receita. Uai, então, que negócio, por que você está recebendo isso? Que negócio é esse, né? Não existe esse tipo de coisa. Quem está pagando imposto é quem importa mesmo. E, inclusive, as empresas já deixaram isso muito claro. Imposto de importação é responsabilidade do cliente. Quem comprou que paga isso, se tiver que pagar, né? Porque em cada país do mundo é diferente. Aqui no Brasil é um absurdo de caro. Já expliquei para vocês nos outros vídeos como é que eles estão desrespeitando a lei, né? Mas, enfim, o fato é a Janja ter entrado nessa enviesada e acabou piorando a situação toda para o governo Lula. Eu acho ótimo. Tomara que a Janja continue arrumando confusão com todo mundo. Quanto antes esse governo acabar, melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.